Olá rapaziada, como é que vocês estão? Aqui é o Aiel, prazer. Eu sou o Man Top, hoje em dia eu tô no desafiante, né? Sempre fui desafiante. Eu tô top 98, rumo ao top 1, né? Dá pra chegar aí. Meus principais campeões hoje em dia são Camille, Aatrox, eu diria que Renekton também, tô gostando bastante. Também o Kong, né? Que vai ser o tutorial de hoje, inclusive. Hoje a gente vai fazer um tutorial sobre o Kong, que é um chip que tá muito forte e um dos mais poderosos de métodos. Espero que vocês gostem. Quer subir de elo muito rápido? O melhor jeito de aprender é com quem já tem resultados. Acesse a Prota Games e tenha acesso ao maior curso de League of Legends do Brasil. Cara, primeiramente, a runa do Kong sempre vai ser Conquistador, Triunfo, Attack Speed e Lassistente. Porque essas junas aqui são exatamente o que o Kong precisa, nenhuma dessas outras aqui são úteis, nenhuma outra runa também é útil pra ele. O Kong é um campeão que dá dano contínuo, então é muito importante que você tenha um Conquistador. O Triunfo é muito importante porque o resto das junas não são muito úteis, tá ligado? Isso aqui o Kong não tem sustain, e isso aqui o Kong não tem de mana, ele gasta muita pouca mana. Então o Triunfo é perfeito pra que ele recupere vida, sei lá, no machine fight da vida, que ele mate alguém. E também pra complementar a cura dele, né? Porque ele cura muito. É um campeão que cura bastante. A runa aqui você tem a opção de Attack Speed e você pode ir com a runa de Tenacidade, é muito boa também. Mas só se você tiver contra um Champion, por exemplo, Kennen da vida, sabe? Um Riser talvez. Mas fora esses campeões não é muito útil não. E aqui embaixo sempre dá essa tende, cara, porque essa runa aqui é muito boa pra duelistas ou campeões lutadores, tá ligado? É muito importante porque você normalmente fica muito low, porque você troca bastante. Então você ganha muito dano com essa runa aqui, tá ligado? Faz uma diferença muito grande. A secundária, cara, você tem duas opções. Ou você pode ir com a Bonnie Plating, que é muito boa pro Kong, já que você vai querer trocar muito early game. E a segunda opção você pode ir de Overgrowth, cara. Eu acho que é a melhor runa pra ele, tá ligado? Tipo, não vejo nenhuma outra runa sendo tão útil assim. Talvez essa aqui, se você tiver contra um campeão que te dá muito dano, né? Por exemplo, um Kennen ou, sei lá, um Riser da vida. E você pode ir com essa Second Wind também se você tiver contra um campeão Ranged. É muito bom. Porque o campeão vai ficar te dando hit e tal, e você vai curar bastante. Não arrejento. E aqui embaixo, cara, sempre Attack Speed. Sempre, sempre, sempre Attack Speed. Você vai querer usar esse Attack Speed aqui, o dano adaptativo e a armadura ou MR, dependendo do que você tiver contra, tá ligado? Esse Attack Speed aqui é muito importante, porque o Kong é um campeão que dá muito Attack Attack. Ele é muito dependente de Auto Attack. Então, é essencial que você vá com uma runa de Attack Speed aqui. E, cara, tem gente que vai com essa runa aqui, ó, de secundária, mas eu particularmente não gosto. Porque o Kong é um campeão que troca muito e tal. E a Bonnie Plating é essencial pra que você faça essas trocas. Eu, particularmente, prefiro sempre a Bonnie Plating e a Overgrowth. Agora, vamos mostrar pra vocês as habilidades básicas e explicar um pouco da passiva do Kong. Então, galera, eu vou explicar um pouquinho aqui sobre a passiva, né, e as habilidades básicas do Kong. Cara, basicamente, o Kong, ele naturalmente tem 5 de armor bônus aqui. E ele recupera 0,5% da vida máxima dele a cada 5 segundos. E esses bônus são aumentados de 50%, ou seja, nesse nível 1 aqui, já que ele tá nível 1, ele ganha 5 de armor naturalmente. 50% de 5 é o quê? 2,5, ou seja, 2,5. Então, ele vai ganhar 2,5 de armor a mais a cada stack que ele ganha conforme ele hit o inimigo, entende? Vou demonstrar aqui pra vocês. Ah, e não só armor, como regeneração de vida também. Aqui, a regeneração de vida, no momento, tá 0,5%. Ele vai ganhar 0,25% a cada stack. Por isso que, cara, o Kong, quando você faz uma troca muito extensa, é muito roubado, cara. Porque você ganha muito armor bônus e você ganha muita regeneração de vida. Ou seja, o Kong é um campeão muito roubado contra campeões AD, no geral, porque ele ganha muito armor, entende? Então, é muito complicado do campeão AD trocar contra ele. Então, nesse caso aqui, ó, digamos, olha pra atenção. Eu vou hitar aqui. Olha a arma que eu vou ganhando. A cada hit que eu dou. 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, ó. Aí, chegou no máximo de 65, 67, vamos ver, 67. Porque o máximo de bônus aqui é 30 de armor a mais do que eu ganho. Cara, isso é muita coisa, vocês não têm noção. No L-game, assim, é muita coisa, tá ligado? E você ganha o máximo de 3% também de regeneração de vida em relação à sua vida máxima, com o máximo de stacks. Porque estaca até 10 vezes, tá ligado? Tá vendo 10 stacks aqui? Estaca até 10 vezes. Cara, essa passiva do Kong é muito poderosa, muito mesmo. Agora eu vou explicar um pouquinho pra vocês como é que funciona essa habilidade dele. Cara, o Q dele é basicamente um hitão que você ganha extra range. Ó, aqui no caso você ganha 125 a mais de range. Ó, meu auto-ataque normal tá assim, tá ligado? Meu auto-ataque normal tá assim. Só ativar o Q, fica maior, ó. Aí eu consigo hitar o cara de longe, ao invés de ter que andar, ó. Entendeu a diferença? É importante frisar que o Q do Kong, ele dá dano bônus. E, além disso, você reduz a arma do cara em 20%. E isso vai aumentando conforme o Q dele aumenta de nível, entende? E o cooldown do Q do Kong, ele diminui em 0.5 segundos a cada coisinha que você irrita. Por exemplo, ó, digamos, ó, vou dar o Q aqui no cara. Se eu hitar o aronguejo, ó, o cooldown no meu Q vai diminuir. Se eu hitar o cara, também diminui. Ó, cada daninha que eu dou diminui o cooldown. Aí aqui, ó, por exemplo, como eu hitei tanto o cara quanto o aronguejo, o cooldown no meu Q diminui muito. Ó, vamos fazer um teste aqui. Porque é a cada coisa que você irrita, ó. Diminui em 1 segundo, vocês perceberam? Pera, ó, deixa eu demonstrar melhor. Ó, vou dar o Q aqui. O meu é, eu vou acertar em 3 pessoas, então eu vou dar o cooldown de 1.5 segundos. Tá, cara, só. Ó, foi direto para 1.5 segundos. Então, cara, isso é muito forte do Kong. Porque cada coisinha que você irrita, você diminui o cooldown do Q dele em 0.5 segundos. E isso inclui também o dano do seu clone, que você dá com o clone, ó. Eu vou deixar o clone aqui e eu vou dar um Q no cara. Ó, o clone vai hitando, vai diminuir 0.5 segundos direto. Ou seja, 0.5 segundos meu e 0.5 segundos do clone. Então, tipo, é muito forte isso aqui, tá ligado? Aí, ultimate dele, basicamente, você gira por 2 segundos. Você ganha 20% de min speed enquanto você está girando. E você dá bastante dano, tá ligado, no cara. Você dá, no caso aqui, você dá 102 de dano, mais 4% da vida máxima do seu oponente. E por segundo, é esse dano por segundo, no caso. E você dá knock-up neles por 0.6 segundos. E quando você ulta, você pode reativar a sua ultimate dentro de 8 segundos novamente. E essa ultimate reativada vai causar o mesmo dano e vai dar o mesmo tempo de knock-up. Ou seja, uma habilidade em área muito roubada. Agora, eu vou demonstrar aqui para vocês como é que é o reset do Q do Kong, ó. Se eu der o Q aqui, ó, se eu ultar aqui... Pera, deixa eu tirar isso aqui. Se eu der o Q e ultar, e eu acertar 4 oponentes, o Q dele vai diminuir muito rápido o Q down, saca só. Pera. Ó, eu dei o Q. Olha aqui, meu Q já voltou, tá ligado? Então, basicamente, o Kong gira em torno do Qzinho dele, tá ligado? Você gira em torno de estar sempre resetando o Q do seu Q para dar o máximo de dano possível, bota fé. Esse é o ponto forte do Kong. Então, ó, por exemplo, eu vou dar o Q aqui, aí voltar, o Q down diminuiu já rápido e já deu o Q de novo. Aí eu vou voltar de novo aqui e dar o Q de novo, bota fé. Então, isso é muito roubado. Na landing phase, vou dar uma dica para vocês. O negócio que é muito legal você fazer é, quando você está contra um oponente, é bom você ultar no meio da wave, porque o seu Q reseta muito rápido, saca só. Ó, vou dar o Q no cara. E, digamos, eu pulo no cara aqui e dou o Q, ó, ó, ultei, pegou a wave toda, tá ligado? E, já que eu irritei todos os minions, o Q down no meu Q diminuiu muito rápido. Porque a cada coisinha que eu acerto, o Q down diminui do Q, tá ligado? Isso é, tipo, muito roubado, vocês não têm noção. E é basicamente essa que eu falei do Kong, cara, tipo, assim, uma dica, né, de landing phase isso aqui, no caso. Você tem que estar sempre resetando o seu Q, é o ponto mais forte do Champion. E também é importante você lembrar que o seu clone imita o seu Q e a sua ultimate, mas não o seu E. Porém, o seu clone pega o attack speed do seu E. Então, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou dar o W aqui, aí vou dar o Q. Ó, o clone e eu irritamos muito rápidos agora, tá ligado? E também, ó, deixa eu mostrar para vocês também. Ó, você dá, tipo, E, Q, aí você pega o clone e Uta. Ó o cooldown do Q. Abaixa muito rápido, é bizarro, cara. E, cara, basicamente, essa é a ideia das habilidades básicas e da passiva do Kong. Eu espero que vocês tenham entendido, porque o botfack ficou bem claro. Agora, rapaziada, eu vou mostrar para vocês um pouco dos combos do Kong, cara. São bem variados. Eu demonstrei um pouquinho já anteriormente, né, a dica lá que eu dei. Mas agora eu vou mostrar, tipo, só os combos. Ó, basicamente, o combo do Kong, você sempre vai querer, tipo, pular no cara. Aí você, tipo, pula o ataque Q, Uta. Aí você irrita, irrita, irrita. E você, tipo, você sempre vai querer usar o clone, assim, quando for necessário, né, sei lá, você tiver a de uma habilidade do cara e tal. Mas se você quiser boostar o cara, você pode só, tipo, pular no cara e usar o clone direto, tá ligado? Você pula, tipo, pula, dá o clone e Uta aqui já. E você dá o Q de novo, tá ligado? É um dos combos mais fortes do Kong isso aqui. Tipo assim, se você só pensar em boostar o cara, porque eu, particularmente, não vou ajudar o clone de cara, assim, de primeira. Porque eu julgo que o clone você pode usar, eu guardo, pra ver uma oportunidade boa de usar no cara. Porque, tipo assim, se eu usar de cara, logo no primeiro ultimate, pode ser que o seu inimigo encontre uma janela de te matar, porque você não vai ter o seu clone pra dividir meu skillshot ou algo do tipo, tá ligado? Por isso que eu sempre costumo guardar o clone pra dar a segunda ultimate, porque eu tenho certeza que na segunda ultimate você vai conseguir matar o cara. Bota fé? Então essa é a ideia, por isso que eu não uso de cara. Mas você tem a sua opção, sim. Você pode usar se você estiver muito confiante, você vai matar o cara. Vou usar, tipo, E, clone, Q, ult aqui, dar o clone de novo, o clone não, o Q de novo, e você já busca o cara aqui. É um combo muito bom. Eu, particularmente, gosto demais desse combo aqui. Aí depois eu faço isso aqui, tá ligado? Eu, particularmente, acho que esse é o melhor combo, mais eficiente. Lembrando vocês, guys, uma coisa importante de o Kong, cara, quando você pular no cara e der o Q, é muito importante que você cancele ele matando o seu Q pra ultar ele logo em seguida, ó. Você dá, tipo, E, Q, ult muito rápido. Ó, nem deu pra ver o meu Q saindo, mas saiu. Tá ligado? Você tem que, tipo, treinar pra fazer isso bem rápido. Você busca o cara e ele nem percebe o que tá acontecendo e você, tipo, luta muito rápido e tal. E aí, tipo, você dá muito dano massivo em muito pouco tempo, tá ligado? Então isso acaba sendo muito eficiente, você acaba dando muito dano em pouco tempo. O que é muito útil pro Kong. Cara, não tem mais muitas variações de combo. É basicamente isso. Você pode usar o seu clone de diversas formas, tanto pra diversos que o shot, quanto pra duplicar o seu Q aqui, tá ligado? Não tem muito mistério e acho que é essa a ideia. Vou dar uma diquinha aqui pra vocês. Cara, quando vocês tiverem pra levar a torre, é importante que vocês sempre, tipo, botem o seu clone aqui do lado pra dar o máximo de dano possível na sua torre, tá ligado? Isso aqui é muito importante. Porque o seu clone dá muito dano na torre e reseta o dano no seu Q, tá ligado? E o seu Q pega na torre. Então, o Kong é um campeão que leva a torre muito rápido. Então é muito importante que você, tipo, abuse bastante disso, tá ligado? Agora, lembrando vocês, guys, olha só. A ordem de maximizar as habilidades do Kong sempre vai ser, obviamente... Cara, sempre você vai ocupar o seu R primeiro. Se você puder, opar o seu R, você upa. Depois você sempre upar o seu Q primeiro, cara. O Q é a habilidade mais importante do Kong. É o dano dele base, tá ligado? Todo o dano do Kong gira em torno do seu Q, do seu hard dash do Q. Logo em que eles upar o R, né? Porque, tipo, o R vai aumentar o ataque speed que você vai ganhar. E também aumenta o dano bastante, diminui o cooldown, então é muito importante. E, cara, por último, você upa o clone. Porque a única utilidade do clone é você dar o seu Q mais rapidamente com ultimate, etc. Tá ligado? Não tem mais muita utilidade. Apenas essa utilidade. E é basicamente isso, guys. E, cara, tipo assim, as matchups do Kong, as únicas matchups que são muito difíceis pra ele. Na real, tem bastante matchups. Tem umas matchups que são chatas pra ele no real game, que são... Jax pode ser um pouquinho chato. Sete é muito forte. Renekton é muito forte também. Malfight é muito bom. Mas, no caso, o Kong ganha ele no game, mas o Malfight dá alto scale nele. Porque o Malfight fica com muita armor e tal. É bem complicado de lidar contra. Cara, os tanks, no geral, são bons contra o Kong. Por exemplo, o Shen. O Shen cancela o dano do Kong. E o Shen consegue dar 1v1 contra ele bem tranquilo. O Warne, eu acho que é ruim contra o Kong. Eu acho que o Shen e o Malfight são as melhores tanks possíveis. Talvez Poppy seja boa contra o Kong, eu não tenho certeza. Cara, mas de resto, o Kong é bom contra tudo. Além desses champions aí, ele é bom contra tudo, ele lida bem contra tudo. Você pode vencer, você pode perder. É esse que o Malfight também. Ele é um campeão muito forte que tá muito badalado no meta, cara. Sério mesmo. Tipo, é um campeão que estompa tudo. E se você pegar uma vantagenzinha pequena, você já, cara, destrói qualquer campeão, cara. O Kong ele é muito embaçado. Cara, basicamente de o Kong na team fight, tipo, é muito importante que você esteja sempre no flanco, tá ligado? Você tem duas opções. Se os caras tiverem uma composição que consegue te parar, você pode simplesmente dar o W aqui e você, tipo, pula e já bruxa todo mundo, tá ligado? Os caras não tem como reagir a isso, mano. Você vai comer todo mundo na porrada. Literalmente. Você vai jogar todo mundo pro vento com a sua ultimate e vai, tipo, matar todo mundo, tá ligado? Você também pode, tipo assim, se você não quiser gastar o seu cone dessa forma, você pode, sei lá, dar um flash aqui muito rápido e você, tipo, depois usa o cone pra duplicar a sua ultimate, tá ligado? É uma estratégia muito boa também. Então, o Kong, basicamente, você sempre vai querer flancar e matar o carry dos caras, tá ligado? É muito importante porque você dá muito dano no carry dos caras, você dá muito burst. Você pode também jogar com o seu time. Se você, tipo, o seu time precisar de uma front line, você pode, sim, ser uma esperta de front line, porque você sempre vai ter o seu W pra fugir, entende? Então, por exemplo, você pode, sei lá, atar aqui de frente com os caras e tal, você pula em alguém, sei lá, no tanque, ulta e tal, e você dá o seu W pra fora, tá ligado? Assim, nesse caso, é bem específico de uma situação que você precisa ser um engage ou algo do tipo, tá ligado? Não é sempre que você vai querer fazer isso, porque não é muito bem a função do Kong, eu não acho muito legal. É uma opção que você tem que fazer, não é uma opção, tipo, inviável, digamos assim. Tem situações que encaixam. Muito bem. Cara, é tipo assim, basicamente, o objetivo do Kong no jogo vai ser sempre o teamfighter. Você tem a opção, sim, de jogar de pitch-push, porque o Kong, ele ganha muitos pitch-pushes de muitos champions, já que ele é um campeão muito forte, dá o scale em muita coisa, mas eu, particularmente, prefiro que você vá pra teamfight, que você aproveite, que você tenha pressão na side pra juntar com o seu time e teamfighter, porque o Kong é um campeão muito forte de teamfight, tá ligado? Ele tem duas teammates, praticamente, que ele pode usar duas vezes, né? Que dá knock-up em área, dá muito dano em área, e ele consegue explodir os carries dos caras muito facilmente. Então, é um campeão muito forte pra teamfight, e eu, particularmente, prefiro que ele seja jogado dessa forma. Então, você sempre vai querer, tipo, puxar a side pra juntar e teamfighter com o seu time, e ele tem que pegar, tipo, a vantagem de rotação, tá ligado? A vantagem de pressão que você vai ter na side. Agora, galera, vamos fazer uma análise aqui do jogo que eu tive, de o Kong, pra mostrar pra vocês um pouco como é que ele funciona, na lane lane phase, e no jogo também. Cara, uma coisa do Kong, ele é muito forte no real game, é porque ele dá muito dano, ele ganha muito attack speed com o E dele. Portanto, você pode simplesmente pular no seu inimigo, e, tipo, sem ligar pra nada, tá ligado? Porque o Kong, ele ganha praticamente todas as trocas de nível 1, todos os champions, praticamente. Porque ele ganha muito attack speed, muito mesmo. Talvez ele perca, sei lá, pra Darius, assim, ou pra Urgot, sabe? Mas aí são casos muito específicos. E nessa situação aqui, eu não estou pular no time, pelo simples fato de que o Nunu, ele começou no bot side lá. E o 7, eu tive que dar a list pro 7. Então, a minha única escolha foi simplesmente esperar ele puxar, e esperar o Nunu aparecer em algum canto. Então, eu vou só farmar safe aqui, pra que eu não tome gank do Nunu, porque o 7 não vai poder tá aqui no top pra me ajudar. Então, eu tô jogando aqui, de boa lane, só farmando, tranquilinho. Eu tô com Doran Shield, né? Comecei aqui com Doran Shield. Cara, você tem a opção de começar sempre com Doran Shield, se você estiver contra um campeão que vai querer trocar muito com você, ou ele é ranged. Mas, se você estiver contra um campeão que você vai ganhar um V1, um nível 1, ou algo do tipo, você pode começar contra o Doran Blade tranquilamente. Por exemplo, contra Irelia, contra Riven, contra, sei lá, Renekton, você ganha nível 1 também. Contra Iorik, sabe? Esse campeão, assim, você tem a opção de começar com Doran Blade, é muito bom. Eu acho que agora vai estar no momento que eu vou começar a agressivar pra cima dele. Principalmente agora que o time gastou... a cegueira dele erroneamente em cima de mim. Infelizmente, eu não pude mostrar uma situação que eu pulei no cara nível 1, né? Porque eu não tive a opção nesse game aqui. Mas, ó, olha a força do Kong, cara. E aquele Chesal Shen do time, tá ligado? Olha a força do Kong, mano. Eu dei um E, auto-ataque Q, e eu dei muito dano no cara. Ó. É W, auto-ataque, né, no caso. É W, Q. Porque o Kong também, o dano que ele dá no clone com Q é muito alto. Aqui eu fui muito sangrifio, né? Eu sabia que eu ia morrer. Então, eu nem precisei flechar. E vale a pena lembrar que, tipo, o Kong, ele tem uma regeneração de vida muito roubada, né? Quando é passiva. Então, tipo, aqui eu posso continuar tranquilamente. Porque essa passiva minha comba com a Doron Shield. Então, eu fico muito bem na matchup. Afinal de contas. Aqui foi engraçado que virou brincadeira já. Olha o time, cara. Daí que foi engraçado. Aqui a gente ganha um negócio ainda. Quando eu não vi ajudar, a gente ainda ganhava, tá ligado? Eles se ferraram demais nessa situação. Aí eu vou até mostrar um pouquinho pra vocês como é que eu joguei Jiu-Kong aqui. Como é que eu fiz a troca e tal. Eu experimentei o aftershock no Nubassar. Ó, o cara pegou ali. Cara, é importante você usar o seu clone pra resetar o cooldown não sei o que mais rápido, entende? É muito importante você faça isso. Aí aqui, mano. Olha isso, tipo, olha essa situação, tá ligado? Eu tô muito low e o set também, mas... Eu fui pra cima porque, tipo, eu sei que o meu champion é muito roubado, Botafé. Eu ganho muito armor, muito retrogênio e tal. Então, tipo, é impossível eu perder a troca. Tem situações que parece que vai ser muito ruim pra mim, mas na verdade não é nem um pouco. Isso tudo por conta da minha passiva. Que eu ganho armor pra caramba e ganho muito retrogênio também. Eu queria daibar, né? Mas o TF não colaborou muito, não. O jogo acabou aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho, tipo, do campeão, vamos ver. Essa aí eu fiz aqui foi meio parada, né, infelizmente, porque... Foi mais gank e tal, foi mais scumish. Eu queria ver aqui onde é que tem rolado uma teamfight. Vou poder mostrar pra vocês. Ó, ó o combo que eu vou dar no Teemo. É o que? Ult? Ah, não, não tem ultimate, pô. Ó, teamfight no Drake, teamfight no Drake, vamos ver. Pode ser teamfight no Arauto, será? É, pelo Rio, pelo Rio, vamos ver. Como é que eu me comportei. Ó, eu vou por trás deles. Vou por trás deles aqui. E já mato um por um. Ó, esse aqui é muito rápido, ó. Que é ultimate bem rápido. Que é ultimate bem rápido. Já resetei. Ó, dei clone. Cara, você dá o clone pra dar o Q junto com... Porque, tipo assim, se você der o clone pros dois Q saírem juntos, tanto o seu quanto do clone, cara, isso dá muito dano. Então é muito importante. Por isso que é exatamente por isso que eu gosto de usar o clone, tipo, depois, tá ligado? No segundo ultimate. Porque, tipo assim, eu pulo no cara, aí eu dou auto-ataque Q, daí eu ulto. Daí quando eu vou dar o segundo Q, eu dou, tipo, clone Q, ult insta, sabe? Isso daí dá muito dano, cara. É muito bizarro. Então, cara, essa ideia é basicamente do Kong, mano. Acho que eu acredito que não tem mais tanto o que mostrar. Ah, é que a Tiamat, lembrando, o combinho do Kong, você dá, tipo, é, é, auto-ataque e Tiamat Q. Porque a Tiamat, ela meio que dá uma canceladinha na animação do Q, tá ligado? Tipo, bem de leve, é bem de leve. É sutil, mas faz uma diferença, sabe? E isso aí é bom pra você clinar o Weaver. Aí vocês viram como é que eu limpei a torre aqui? Como é que eu fui bater na torre? Eu botei o clone ali e dei o Q. Vamos ver. Ó, olha o dano que dá, cara. É muito rápido. E eu já tenho um Q novamente bem rápido, ó. Já botou do cooldown. Por exemplo, só que eu não tenho um ano pra gastar aqui o Q. Mas volta muito rápido. Ó, esse coma muito rápido, cara. Flash é Q, R, bem rápido. E se você ir nessa situação aqui, vai ser da Tiamat no meio da Ultimate. Vamos ver se eu usei a Tiamat. No caso, a Hidra Raivosa, né? Ou tava em cooldown. Eu acho que tava em cooldown, portanto, eu não acabei não usando. Mas a ideia é você usar a Tiamat no meio da Ultimate pra combar, sabe? Vamos ver aqui se eu vou usar agora. É, eu não acabei não usando. Mas essa é a ideia, basicamente, cara. Aqui, ó. Eu dei a Tiamat no meio do quê? Não, lembro. Não sei se vocês perceberam. Deixa eu ver. Ó, vou usar agora. Clone Tiamat e Hidra. Insta. Muito rápido, cara. Então, tipo, essa é a meta que vocês tinham que pegar, tá ligado? Vocês tinham que, tipo, usar as suas habilidades bem rápido. E combar muito rápido com o Kong. Porque ele é um campeão que, tipo... Se você combar rápido, cara, o cara não vai ter tempo de reação, sabe? E você vai, basicamente, matar o cara sem zero. E, tipo, o Kong é um campeão que não aparenta dar muito burst. Mas, se você clicar, tipo, muito rápido, você dá um burst insano, cara. Insano. E, guys, é basicamente isso. Tipo, não tem mais muito o que falar. Eu acho que essa foi a análise do Kong, no geral. Eu espero que vocês tenham gostado, de coração. Pera, deixa eu tocar a tela aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo tutorial. Valeu? Tamo junto. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.